Essa é a base secreta da União, só que ela não é mais secreta, já que a gente acabou de abrir ela pra todo mundo da Criativa Squad ver E eu vou chamar o meu amigo, o Nerb, pra fazer um tour e descobrir todos os segredos dessa base Só que isso não vai ser um tour comum, já que a gente vai começar das partes menos secretas até as mais secretas de todas Incluindo uma parte que eu não pude nem mostrar pro meu amigo Tá, o Nerb, então você tá preparado pra descobrir o segredo da União que você tinha dito naquele dia? É hoje, é hoje, é hoje! Vamos, 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 vamos! Você não vai entrar na União, pera aí Que isso, cara? Como assim eu não vou entrar na União? Mano, é só um tour que eu quero fazer com você, sobre todas as coisas que a gente fez na União durante todo esse tempo na Criativa Squad Tour! Bom, você tem coragem de me chamar aqui pra um tour? Eu achei que você ia me chamar pra União Eu vou embora Tá, a primeira coisa que dá pra mostrar aqui são todas as bases da União, se você for ver, todas elas estão juntas em um lugar só Sim, tem as três bases aqui, a do Knight ficou toda rosa porque eu transformei, né? Ah, é verdade, foi tu que trollou a base dele Pô, ele ficou aqui sem nada, tá ligado? Pra esse lado é a base do Knight, a base do Mendraque, a minha base, a base do Cadu E no meio de todas elas tem a Torre da União, que é a nossa base central E aqui a torre, ela tem um design um pouco simples, né, Honor? Não tem muita coisa aqui, a gente só usa pra fazer, tipo, umas mini reuniões com algumas pessoas de fora Pras pessoas pedirem favor pra gente e tudo mais Ô, mano, eu vou ser crítico, entendeu? Você vai me levar na base que era secreta e eu vou falar mesmo Acontece que, tipo assim, essa base não é a base verdadeira da União Eu tive que fazer uma adaptação nela, porque ela foi trollada pelo Fiorip Então, na verdade, a base começa aqui e essa parte que tem um U foi uma parte que eu fiz extra Porque ele só levantou a base da União Mano, vocês fazem alguma coisa aqui? Então, aqui tem algumas partes que não eram muito bem secretas, mas a gente usava, ó Seguindo esse elevador tem essa parte que era outro elevador Tem elevador na base O Fiorip não completou aqui com água de novo Então a gente vai ter que ir por fora Só louco, nem pro Fior fazer isso Miserável, eu só queria o vídeo fácil Só queria fazer a trollagem e vazar, né? Ó, descendo aqui, era pra ter uma sala de baús aqui, que não tem mais Caraca, ô Pedro, mas a União tá falindo, não tem nada Então é que o Fiorip trollou essa parte da União inteira, hein E acontece que quase não tem mais nada, ele roubou todos os itens também Me pergunta aí se eu quero entrar pra União Eu não Pergunta aí, pergunta, vai, pergunta Você quer entrar pra União? Você vai se surpreender Deus me livre E eu tô muito curioso pra saber o que são essas construções vermelhas aqui Porque, ó, tem algumas placas, mas são lojas, é isso? Ah, ó, se liga, essas construções vermelhas são as construções que não são feitas ainda Não foram feitas Tá vendo esse lado aqui? Também tinha muitas coisas vermelhas aqui Só que a gente já foi construindo Ah, é uma marcação, igual os builders profissionais fazem, né? É, isso aqui a gente tá fazendo tipo uma vila da União em todo esse espaço E tem algumas partes aqui, ó, por exemplo, isso aqui tem todos os encantamentos Inclusive isso aqui é público, tá ligado? O que eu achei muito bonitinho é que todas elas têm uma miniatura de cada bloco Tipo, a miniatura da comida, da enderpeel, da mesa de encantamento Tá muito bonito, velho Ó, aqui é público e você pode usar o quanto você quiser Tipo, você quer livros encantados? Vem aqui e tem todos os encantamentos aqui De armadura, de espada Caraca, mano, esse... Então, mas pera aí, tem esmeralda aqui também pra pegar? Ah, não, aí esmeralda é por sua conta, né? Tá querendo tudo, né? Não, não, já tem esmeralda aqui, eu vou pegar também, cê é louco Só porque é público? Cê acha o quê? Cê acha o quê? É lógico, se é público é de todos Vou chamar os membros da União pra te pegar, viu? Ixi, ô, vila de mim, ajuda aí, mano O que é que você foi pra dentro? Eu fiquei preso, e agora como eu saio? Como que eu saio, Pedrux? Aí tem outras lojas, tipo, uma lojinha de comida e loja de enderpeel Tem, a gente pega aqui sempre do The End Aqui ainda tá em construção, é pra ser uma forma de pesca Enfim, mano, tem muitas coisas que a gente vai fazer no futuro aqui ainda Que vai melhorar muito essa parte da vila inteira da União Embaixo da Torre da União, a gente tem essa caverna Que se chama Covil da União Pô, essa foi a primeira base do Drax, se eu não me engano Que eles ficam aqui, né, por um tempo Exatamente, ó, aqui tem uma ligação com as bases de todo mundo Eu acho que só não tem da minha, porque a minha já tá muito próxima Mas aqui tem a base do Night, ali é a base do Mendraque Peraí, mano, vem aqui comigo, nessa, nessa, nesse caminho da base do Night Eu quero ver onde chega Você trollou a base do Night, o que que acontece? Onde que chega aí? Eu nem lembro Mano, chega fora Nossa, chega atrás da base dele Onde que é isso? A base da base dele E sabendo aí de umas coisas que ele vai fazer com você por causa dessa base Eu não posso contar Ah, que que é isso? Você vai me deixar na curiosidade, mano Eu vou, você é louco Você é louco que você não é da União Você tem que contar pra mim, mano, ele não é seu parceiro, não Tem uma placa com uma carinha Mas aqui, ô, Nerbis, você segue pra dois lados Tem aqui a sala de reuniões E aqui embaixo tem uma das primeiras coleções Uma das primeiras... Esse é o zoológico, né? Mano, um dos principais motivos que a gente abriu a base da União Foi sobre as coleções Então, por exemplo, a gente tem a coleção de mobs aqui Que ela já é aberta pro público É muito da hora Tipo, mano, tem todos os mobs possíveis, né? Então, tem muito mais mobs aqui pra esse lado também, ó Aqui são os mobs mais pacíficos Ah, aqui tem algumas ovelhas, umas cabras Ô, a cabra não é pacífica não, tá? Aqui são só os mobs raros Aqui pra esse lado também tem outra parte de coleções Só que ela meio que acabou Era a coleção dos pets roubados Se liga, ó Pra esse lado de baixo tem um zoológico de esqueletos, de fósseis E aqui era onde tava preso todos os pets Inclusive, o Chico se patava pra cá, ó Sério? Que ele ficou aqui, cara? Aí, ó O Chico tava preso aqui antes do Night devolver pra você Quebra, quebra, quebra Eu vou ficar maluco Não, mas você não entendeu Quem roubou os pets não foi a União Ah, não? É, foi o Chico O Chico roubou E aí a gente recuperou do Chico É verdade, cara Eu te esqueci Por enquanto eu tinha deixado eles aqui dentro Só que daí a gente devolveu pra todo mundo O Chico chegou lá no meu castelo do nada E tinha uma placa assinada do Night Então, valeu, tá ligado? E olha só, nerd Vindo aqui pra baixo A gente tem o zoológico de fósseis Tem todos os fósseis de vários mobs do Minecraft Olha aqui, um fóssil de Axolot, mano Caraca Pera aí, aqui pra trás O que é isso aqui do lado, ó? Ah, é o Strider Esse aqui é o Strider, ó Tem até alguns mobs aqui do lado Que são as representações dele, ó Tem um sapo bem ali naquele canto Cadê, cara? Ali, ó Ah, tá, eu tô no meio do negócio Então, tem todos os mobs aqui Tartaruga Só que daí tem alguns meio estranhos Tipo, começa a ter uns esqueletos aqui embaixo Esqueletos? E aí aqui O que é isso aqui? Um ghast pra esse lado Nossa Ok, né? Da hora, caraca Eu duvido você adivinha qual é esse mob aqui Ah, mas esse aqui eu sei Capivara! É uma capivara É, acertou, mano Só que não existe no Mining Então, o Medrai começou a enlouquecer no meio do zoológico Mas eu tinha certeza Porque, tipo assim Eu tenho um cachorro que chama capivara Então, mano Eu conheço, tá ligado? Tô ligado Mano, olha Pra esse lado tem os bosses Tem o Ender Dragon Só que ali naquele canto É o mais estranho de todos Cara, tem o Yeti aqui também Eu lembro do Yeti Não tenho boas lembranças O Yeti? E que aquilo ali? Ah, sério? Ele falou que construíram do nada Só surgiu no meio do vídeo dele Eu duvido Apareceu no final Não, eu também duvido Eu acho que ele construiu Ele tá querendo colocar medo na gente Você é louco Não, e você já viu esse mob aqui? O dinossauro? Quem nunca viu o dinossauro? O mob mais comum do Minecraft Por quê? É o zoológico de fósseis Tinha que tinha o dinossauro Mas não existe dinossauro ainda É, só por exemplo Mas, ó Tem vários mobs diferentes Tipo Yeti Capivara Dinossauro, tá ligado? E, Nerb Esse aqui é o zoológico de mobs raros Tem todos os mobs raros do Minecraft E foi a primeira coleção Que a gente fez aqui na União Só que a gente começou a fazer Outras coisas Dentro da base secreta da União O que adianta a gente ter Todas as melhores coleções da União Da Creative Squad inteira Sendo que ninguém poderia acessar elas Então, na base A única coisa que tem São exposições? É, inicialmente era pra ser Tipo uma base secreta Aqui a gente tem a entrada dela Que é a central de reuniões Você tá ligado No nosso esquema de armaduras, né? É por isso que você usou Uma armadura de ferro Porque você ainda não completou As missões, né? Então, aqui é o esquema de armaduras Tem todos os membros da União aqui Inclusive, as duas novas adições Que é o Cadu e o Geleia E aqui tem a central De todas as missões No caso, olha aqui Tem todas as missões que eu fiz Você faz as missões E coloca quando você fez aqui Então, minha primeira missão Foi trollar todo mundo do servidor A segunda missão foi criar uma base E a terceira missão Foi bugar o Minecraft E aí, agora eu posso usar Armadura de ferro ainda Ô, você é louco Ô, você lembra que eu tinha falado Deus me livre de entrar na União? Eu tô ficando com vontade, mano Tem todo o esquema de armaduras aqui Por isso que a gente não pode usar Inclusive, ó Uma informação importante pra você Nem todo mundo sabe disso agora Diga Eu completei a missão de ferro Então, eu poderia usar Armadura de diamante, né? Certo Não, porque essa última missão De diamante Todo mundo tem que fazer A mesma missão Bugar o Minecraft Pra ficar mais forte Bugar o Minecraft Pra ficar mais forte Então, até todo mundo Completar essa missão Ninguém da União Vai usar armadura de diamante Caraca, mano Ô, isso é um desafio gigante Porque, tipo assim Se vai ter um PVP Vocês tem que confiar Em outros itens pra ganhar Então, e por exemplo O Geleia tá super atrasado Se a gente precisar de um PVP A gente vai precisar Que o Geleia complete Desmissões dele muito rápido É, ele não fez nenhuma ainda Deixa eu te mostrar um segredo Tá Tá Que que é isso? Que que é isso, cara? Tem uma sala secreta Sacanagem Pô, eu já tinha entrado aqui Nunca tinha pensado Em clicar nesse negócio, cara Tá de sacanagem Aqui é uma sala secreta Com todas as teleportadoras De Ender Pro da União No caso, a gente Inutilizou isso aqui Porque como isso aqui Não é uma base secreta mais A gente não vai deixar Nosso teleportador de Ender Pro aqui Isso aqui é o famoso Sistema de fuga Quando você tá passando Por apuros Alguém vem aqui Eu já salvei Eu já salvei o Cadu assim Eu apertei aqui E ele Sério? Foi salvo Ele tava no Void Pera, mas ninguém tá com o Ender Pro aqui Eu achei que se apertasse A pessoa ia spawnar aqui do nada É que, que nem eu falei A gente não tá mais usando essa base Pra ser uma base secreta Então a gente colocou Nosso teleportador em outro lugar Aqui é a mesa de reuniões Onde a gente usa Pra fazer reuniões, né? Você lembra dela Que tinha uma parede aqui E aqui atrás dessa parede Tem o maior segredo da União Que o Draco tinha falado Que a gente só ia descobrir Se salvasse você e o Knight, né? É, o ganhador descobriu No caso, o Cadu Você não descobriu Mas agora A gente abriu Essa parte Que é a base secreta da União Ô, eu não queria falar nada Mas aquele dia Eu fui melhor que o Cadu, tá? Ele ganhou sorte Então nada mais justo Do que eu saber agora Tá, essa parte Que não tem tantos segredos Essa parte aqui É uma farm de villager Que a gente usa de vez em quando Da hora Tá cheio de villager aqui Cuidado pra não lagar O servidor de tanto villager, hein? Aqui pra esse lado Tem todas as coisas Que a gente tem E fez sobre reunião Todas as coleções Todos os itens Só que antes Deixa eu te mostrar um segredo Mano, tem segredo em tudo Aqui foi uma coisa Que eu fiz no começo da série Você tá com aquele mapa Que eu te dei no começo da série? Tenho, 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 tenho Bom, se eu entrar aqui Nesse menu Eu consigo esse mapa Olha só ali no cantinho Mano, você consegue me espionar Você consegue me ver Pra todo lugar que eu vou Essa aqui é uma sala Onde tinha todos os mapas De todas as pessoas Da Criativa Squad Então, por exemplo Se você tiver com esse mapa No inventário Eu consigo te ver Só que essa mecânica Se tornou inutilizada Depois que a gente adicionou Os itens lendários Então agora a gente tem o Geleia Que tem a localização De todo mundo Por causa da bússola lendária Da hora demais Mas vocês foram malandrinhos Vocês iam saber Onde eu tava em qualquer momento Mano, até hoje A gente tem o mapa de todo mundo Só que o complicado Dessa sala É que a gente não tem todo mundo Nem todo mundo usa o mapa Igual, você não tava com o mapa No inventário Você tava no Zuckerbox É, o mapa tava na minha Zuckerbox Mas foi uma precaução, entendeu? É, mas relaxa Agora a gente nem tá usando isso mais Essa sala ficou meio que inutilizada Agora fica preso aí Ah, você é louco O que é isso, cara? Você quebrou a minha sala, você é louco E aqui no Derby A gente tem a parte principal Da Base Secreta da União Aqui a gente chamava De Base Secreta da União De verdade Aqui a gente reunia Todas as coisas de importante Essa é a Central do Poder 2 Isso porque o Draco Na Creative Squad 3 Fez a Central do Poder Então, aqui a gente tem três lados Aqui volta pro Covil da União Que é aquela primeira parte Que você viu Aqui tem um museu De todas as coleções da União E aqui pra esse lado É um andar que a gente chama De Fique Forte Onde tem várias coisas interessantes Pô, eu preciso vir aqui, mano Eu tô fraquinho, você é louco? E, mano, você não acredita O que tem naquela quarta entrada ali? Não tá escrito nada aqui Não tem nada mesmo Ah, o que é isso? Não foi expectativa, cara Essa é uma entrada que vai ser utilizada depois Logo mais eu explico Só que aqui, no andar do Fique Forte A gente tem várias coisas Por exemplo, o Arsenal Que é a primeira sala Essa aqui é Basicamente onde tem todos os itens da União Então, tipo Eu achei que aqui ia ter ferramentas E armaduras pra gente ficar forte Mas não tem, né? Você não pode usar isso aqui, né? Porque isso aqui é da União Você quer roubar isso aqui? Mas não tá aberto agora? É, tá aberto Igual a sua casa Sua casa tá aberta Eu posso roubar todos os itens da sua casa? De verdade Então, tá aberto Mas não significa que você pode roubar O máximo que a gente fala pras pessoas é Vem aqui na União Olha lá as coleções Vem aqui Pode usar a Farm A Farm aqui Tem mais Farm aqui pra esse lado Esse aqui é o Arsenal O Arsenal realmente tem alguns itens mais Que você pode ficar forte Nossa, tem um baú de diamante aqui Com um monte de armadura Vou até ficar esperto com você Pra você não roubar nada O que é isso? Ah, isso aqui é pra ser um ejetor Que vai colocar todas as armaduras Nos membros da União No caso tá sem armadura Porque a gente já tá de armadura, né? Sim, mas seria muito da hora Imagina que vai acontecer alguma coisa aqui no servidor E os três vêm aqui Mano, o que me deixou curioso É mais aqui pra frente, ó O que tem aqui no final? A partir desse andar aqui Só tem Farm Então, olha aqui Farm de linha Linha infinita Nossa Pode vir aqui Pegar as linhas Tá de boa A gente não liga Só não pode pegar os nossos itens raros Mano, eu nunca vi uma Farm de linha Então, aí aqui serve pra você trocar com os aldeões Porque os aldeões aqui trocam linha por esmeralda A gente tem uma Farm de XP, ó Tem aqui um spawner Se você descer aqui embaixo, ó Tem um elevador Mano, vocês fizeram a base perto de um spawner Que da hora Então, você vai ver que não é só esse spawner Tem aqui uma central de encantamento E aqui realmente dropa alguns esqueletos Que a gente usa de vez em quando Às vezes a gente não tem paciência de ir lá no D&D Pra coletar alguns itens de lá Por exemplo XP Então a gente vem aqui e repara alguns itens Pô, mano, é dois palitos agora pra ir no D&D Depois que o Feliz tem aquele portal gigante Agora é muito rápido, né? Aí aqui a gente já viu o Farm de lã E lembra que eu falei pra você que tinha outro spawner? Tem outro spawner aqui do lado, ó Farm de cobre Aqui é um spawner de zumbi Tá, aqui vocês fizeram um sistema melhor pra gente descer E olha só Aqui vai vir os zumbis E eles... Aqui no caso é uma Farm de afogado E dá pra dropar alguns cobres aqui Como aqui não é... O zumbi cai, ele fica afogado E aí a gente consegue cobre, né? É Como aqui não é pra ser uma Farm de XP Não tem nenhuma mesa de encantamento aqui Aqui dá pra gente expandir Colocar várias Farm pra frente Como por exemplo Aqui tem uma Farm de ferro que o Cadu fez E aqui tem ferro infinito É muito fácil de fazer Da hora Eu queria só saber como que ele fez uma Farm de ferro na terra Porque isso é muito difícil Então, deixa eu dar uma olhada Olha só Tem aqui embaixo, ó Se você for ver o raio-x Tem ali uma Farm de ferro bem pequena mesmo E como a gente fica direto aqui no servidor Realmente ela fica gerando bastante Fica gerando e não nasce nenhum Era um golem aqui também Porque eu acho que não tem altura suficiente, né? Então, essa aqui é uma Farm interessante, ó Lápis Lazuli e Redstone Do nada Da hora que não tem nada aqui Então, é uma Farm que ele ainda tá construindo direito É pra ser uma Farm que vai... Que os aldeões vão dropar Com o efeito de herói da vila Herói da vila, tá? Faz sentido Muito da hora E tá, aqui a gente acabou esse segundo corredor A gente viu o primeiro corredor que é o Covil O segundo corredor que é o Fique Forte O terceiro corredor agora é das coleções da União Que, sinceramente, é o meu xodó Peraí, 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 peraí Antes disso, eu acho que você tá me enganando Eu quero quebrar aqui pra ver se tem alguma coisa atrás Eita, tem mesmo? O que que é isso? Tá, essa é a parte interessante de mostrar Mano, tem todas as tubulações da base? Aqui tem todas as tubulações Aqui era uma caverna gigantesca Que, inclusive, era a minha base inicial Só que aí o Medrá começou a construir as coisas aqui E aí eu falei Mano, pode usar essa parte aqui de baixo Que ela vai ficar muito boa Mano, se você seguir esse corredor aqui Você pode vir diretamente pra parte de fora Então, mais pra frente A gente vai fazer, sim, uma entrada direto daquele corredor Não vai precisar entrar no Covil da União Pra vir até a base das coleções Então, realmente, dá pra abrir esse corredor pra entrada mesmo É muito mais fácil que entrar por aquele lugar E ir pra outra entrada Pois é, mano Mano, aqui são as coleções da União O motivo principal que a gente abriu é essa base Tem muitas coisas aqui, ó Por exemplo, o Museu de Conquistas Ele ainda tá em produção Aqui tem salas que a gente ainda não criou Ó, o Museu de Armaduras Isso aqui ainda não existe Armaduras especiais Armaduras especiais? Nossa Tem um monte de armaduras que o Mendraque criou Caraca, que coisa linda É tudo colorido Então, tem armadura pra cada situação do Minecraft Tipo, armadura do Dendy A gente vem aqui e pega a armadura do Dendy Tem armadura... Ah... Aí eu já posso pegar, então É, né? Vai pegar Sabe o que eu faço, né? Sabe o que eu faço, né? Se não, sabe o que eu faço O que eu faço pra você aqui, ó O que que é isso? Ô, céu Três dessas e os membros da União Chegam aqui agora Sai fora, mano Que isso? Esse negócio móvel entrontador Mano, relaxa que Esses itens não vão estar aqui por muito tempo Essas coleções que são mais raras Tipo, essa coleção de armadura Que dá pra alguns espertinhos roubarem O Mendraque já vai tirar elas daqui Ah, tá Ah, pra mim era bom que elas ficassem, na verdade É, né? Lógico que era bom que você ficassem Pra você roubar, né? Não queria falar nada Aqui, esses itens aqui de cima Eles parecem ser bons, entendeu? É, né? É Tá apressado, hein? Tem um elevador aqui, sabia? Aqui é o Museu das Armaduras Especiais Você já viu Ah, tá aqui, ó O easter egg, vem ver Museu de armaduras Ô, maluco, isso daqui Comodora Ah Os próximos museus que tem aqui É o Museu de Cabeças Que foi o Cadu que fez Surpreendente, né? O Cadu fez uma coisa boa, né? Caraca Nossa, que isso, mano Aqui é um museu que tem Todas as cabeças de todos os mobs E, cara, eu não sei como O Cadu fez isso até hoje Isso aqui não tá no jogo Não tá no jogo, tá ligado? Tem a cabeça da raposinha aqui Dá pra pegar? Eu posso colocar uma cabeça de raposa, cara Não, então Deve ter a cabeça do Chico aqui Cadê? Ah, mentira Mano, cadê? Vamos ver É, cabeça de boneco de neve Boneco de neve Ó, achei a cabeça da Ametista Achei! Aprecie com moderação Cada um com a cabeça do seu pet, boa Isso aqui é muito bom Depois devolve, hein Senão, ó Já toquei duas vezes, hein? Ó, já toquei duas vezes Você quer? Você quer que eu toque a terceira vez? Não, ele é meu parceiro, mano Ele não vai ficar bravo Só que aqui tem outra parte desse museu Tem todas as cabeças de todos os mobs Só que aqui agora tem a cabeça de todos os players Da Creative Squad Tem a minha cabeça também Será que se eu colocar com cabeção? Porque eu acho A cabeça balão Mano, eu também não sei como ele conseguiu todas essas cabeças Inclusive ele conseguiu a nossa Só dropou do nada Querendo ou não A gente tem uma coleção que ninguém tem A União tem uma coleção que ninguém tem Isso é verdade, pô Cabeça é muito legal Aqui tem um museu de itens É... A história disso aqui é engraçada Porque eu ia fazer faz muito tempo E o Knight falou que ia fazer também Eu briguei de brincadeira com ele Falei assim Não, mano Sai fora do meu vídeo Eu vou jantar Até agora nem fiz Foi falar do meu manucadu O cara tá mais à frente que você Isso aqui faz dois meses Que eu coloquei essa placa Sai fora do meu vídeo, Knight Fui jantar Até agora ele não fez Mota Que cara preguistoso Mas falando do Knight Ele fez esse museu de blocos aqui Que a gente desce aqui no elevador Ah tá, não tem elevador É, ele não fez elevador Aqui tem todos os blocos do Minecraft Eu acho que ele só esqueceu de colocar os meio blocos Mas tem vários blocos aqui Nossa, mas aqui ficou muito da hora, cara Tem vários blocos aqui Dividido por cor Dividido por minérios Tá muito da hora mesmo Eu fiz um beacon com alguns blocos raros Mas aqui tem todos Ah é, vai me mostrar esse beacon aí Ele tá protegido pela super cobra, tá? Você nunca vai chegar perto Esse aqui é o Aquário Tropical É a última coleção feita na União Isso aqui foi o Mendraca que fez E olha Vai demorar um pouquinho pra gente chegar até lá, tá? Mano, eu tô vendo Olha o tamanho desse corredor Por que que tá tão longe? Não, relaxa, relaxa A gente tem o corredor gigantesco Aí olha Meu Deus do céu Mas isso aqui é infinito Ô, que isso? Acabou o recurso Aqui é um túnel com golfinho Então se liga Você vai ter que vir aqui rapidão Vai, mano Nossa Aqui é um caminho muito distante Mano, tem que ter um encantamento certo pra isso aqui Eu acho que você tá com a bota lendária Então você se deu bem Nossa, eu esqueci de usar, cara Ah, eu tô sendo mó burro, mano Tá, e aqui é um aquário E você, sabe por que que a gente colocou A tantos blocos de distância assim? Mano, calma Deixa eu pensar Não, na verdade eu não consigo imaginar Por quê? Aqui você tem um salmão Um bacalhau Então dá pra ver que aqui só É um aquário de mobs aquáticos, óbvio Só que olha isso aqui Tem sugar box com um monte de peixe O Mandrax simplesmente coletou todas as variações de todas as cores de peixe E ele tá colocando essas variações nesse corredor todo colorido aqui Então olha só Peraí, todos aqueles 1.700 e sei lá quantos peixes? É 2.700 peixes Olha isso aqui, mano Todos aqui Tem aqui o andar cinza Aí tem aqui mais Aí aqui tem os vermelhos E ele tá colocando até agora Ele já até postou o vídeo Mas ele tá colocando até agora E ele vai ficar até ano que vem Colocando isso aqui Porque é muita coisa Não, mas o Nerb Detalhe Ele não vai colocar os 2.700 peixes aqui Seria impossível Ia ser muito lagado Imagina 2.000 entidades aqui Ele vai colocar um peixe só de cada variação de cada cor Que já reduz pra tipo assim uns 100, 200 E o Nerb Eu vou encerrar as colaborações da União Com essa aqui Que é uma das mais insanas Que essa é a Ilha do Arden Meu Deus, tá A Ilha do Arden Eu não posso pisar aqui Porque eu sei que tem regras Relaxa Você pode pisar Porque tá comigo Tá de boa Só não pode tirar a PVP aqui Ela tem algumas regras Pra ser muito organizada Só que existe uma parte Que eu não posso mostrar pro Nerb E é uma parte tão secreta E ela não tá segura Já que agora a base é aberta pra todo mundo Tem que tirar as coisas daqui O mais rápido possível Esse é o laboratório A gente tem aqui um elevador meio quebrado E vindo pra cá A gente tem um testador de velocidade de mobs Pra esse outro lado A gente tem a Hidra da União Que é uma central de treino Com várias poções E ataques de Arden Sendo atacados diretamente na gente E o Nerb pensou Que eu mostrei pra ele O maior segredo da União Que seria a base Central do poder Mas na verdade O maior segredo é esse E eu preciso destruir ele O mais rápido possível Meu laboratório é de itens perigosos Aqui tem itens impressionantes Como poções destacáveis Itens não craftáveis E o verdadeiro maior segredo da União É o União Bot Uma conta com efeitos infinitos de poções E pra saber como eu criei ela Assiste o vídeo que tá aí na tela E aí